A inclusão é um dos temas mais debatidos por profissionais, familiares e portadores da síndrome de Down. As condições, a condição genética limita essas pessoas a algumas atividades, mas o tratamento adequado é ponta-chave para um desenvolvimento e inclusão delas no meio social em que vivem. Olhos puxados, dobra nas orelhas, pés e mãos pequenos são alguns indicativos da síndrome de Down, uma condição genética que causa alteração no cromossomo. Mas isso não os impede de ter uma vida comum. O José Gleibson, por exemplo, frequenta a Pai de Picos há mais de 10 anos e quem convive com ele nota os avanços. Ele vem, ele interage, ele faz atividades com o colega, é bem sensível, participa das atividades, interage com os colegas, faz as atividades normais, assim. É um aluno muito bem acessível à instituição. O acompanhamento com a equipe multiprofissional é essencial para o desenvolvimento dos pacientes. Fazem acompanhamento com psicólogo, com assistente social, com dentista, nós temos aqui e a fisioterapeuta. Há um século, na década de 1920, pessoas com Down viviam cerca de 9 anos. Hoje, com exames avançados e inúmeras possibilidades de cirurgias, pessoas com a síndrome vivem cerca de 60 anos. Apesar dos avanços na medicina, a inclusão social destas pessoas teve um papel importantíssimo no aumento da expectativa de vida. A gente sabe da dificuldade que era há anos atrás e da melhoria da qualidade de vida que eles tiveram até, devido a esse fato, dessa nova visão sobre as pessoas com Down, do novo tratamento mais inclusivo. Esta inclusão é o ponto-chave para o desenvolvimento de pessoas com Down. É importante destacar, esta síndrome não é uma doença, e sim uma conjeção. Eles são de uma doçura imensa, uma inteligência que não pode ser subestimada, super inteligentes, e se socializam e se desenvolvem. A gente faz uma planilha de expectativa e consegue atingir com eles, e se surpreender, muitas vezes. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar uma caixinha. A musicoterapia é outro grande aliado, pois ajuda na socialização, interação e criatividade, proporcionando estímulos e auxiliando no desenvolvimento da forma mais divertida possível. A musicoterapia tratada, colocada de forma específica, sabe, para cada objetivo, ela vai ter um alcance bem maior para cada desenvolvimento de cada criança. É importante a gente conhecer cada diagnóstico, entender quais são as necessidades dessa criança para a musicoterapia trazer os resultados que a gente precisa dentro da proposta de cada uma criança.